Música Boa noite amigas e amigos telespectadores. A TV Campus, emissora de televisão pública da UFSM, está realizando uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Santa Maria. Nosso objetivo como TV pública e comunitária é qualificar a cobertura jornalística das eleições em nosso município e ampliar o tempo de televisão local para que as eleitoras e eleitores possam conhecer melhor os candidatos. Todas as entrevistas são gravadas sem o conhecimento prévio das perguntas que só são divulgadas no momento da gravação e são as mesmas perguntas para todos os candidatos. Todos os programas têm o mesmo tempo de duração com dois minutos para apresentação, três minutos para a resposta de cada uma das cinco perguntas e dois minutos para o encerramento. O candidato que passar do tempo permitido para a resposta terá o tempo descontado para a próxima questão. E o nosso convidado entrevistado de hoje é o candidato Werner Rempel, representante da candidatura para cuidar bem de Santa Maria, formada pelo PPL. Candidato, muito obrigado pela sua presença. O senhor tem dois minutos para a apresentação inicial. Bem, eu quero dizer em primeiro lugar que me sinto muito bem de estar aqui. Eu fiz o curso de medicina aqui na nossa Universidade Federal entre 77 e 83. Aqui na Universidade eu fui atleta de vôleibol e ganhei graças à Universidade de Projeção Estadual. Fui das seleções, de diversas seleções estaduais. Aqui na nossa Universidade Federal de Santa Maria eu iniciei a minha atividade política no movimento estudantil universitário. Quase fui presidente do ICER, não tivesse a minha chapa sido impugnada. E aqui também na Universidade Federal de Santa Maria eu fui liderança no movimento dos médicos residentes. Então, do ponto de vista profissional e do ponto de vista da minha consciência política, eu devo muita coisa à Universidade Federal de Santa Maria. E, portanto, estar aqui nesse dia de hoje participando desta entrevista é muito importante para mim. Muito bem, vamos à primeira questão então. Uma das questões mais visíveis em Santa Maria é a infraestrutura para a mobilidade urbana, candidato. No caso do acesso ao campus da UFSM, nós temos duas grandes faixas que já não atendem ao fluxo crescente. Qual a sua proposta para melhorar a situação de infraestrutura para a mobilidade urbana em Santa Maria? Não é possível falar pontualmente de obras físicas. Nós precisamos, antes de mais nada, demonstrar para quem nos assiste que em Santa Maria há uma distorção nos deslocamentos, nos tipos de deslocamentos. Nós temos 47% dos deslocamentos que ocorrem em Santa Maria feitos por automóveis particulares. Temos em torno de 30% feito a pé e de bicicleta e menos de 25% no transporte coletivo. Nós, por mais obras de arte e de engenharia que nós façamos, nós não resolveremos essa questão. Nós precisamos tirar os automóveis mais de circulação. E, para isso, é preciso fortalecer o transporte coletivo. E o transporte coletivo só será fortalecido se nós tivermos um transporte ágil e que seja bom para todos. As pessoas precisam se sentir bem dentro do ônibus. Nesse sentido, a cidade já projetou o troncal leste-oeste no plano municipal diretor de mobilidade urbana. E essa vai ser a questão principal que nós perseguiremos. Transformar o transporte público, o transporte coletivo, na principal marca de Santa Maria. Dessa forma, nós certamente observaremos no futuro que tanto o acesso da chamada faixa nova de Camubi como o da velha serão suficientes. É importante dizer também que já está projetado na cidade de Santa Maria a construção de uma pista dupla para a faixa nova, para essa pista mais aqui que fica ao sul. E isso fará com que nós tenhamos aí um corredor exclusivo de ônibus. Então, eu não vou inventar roda nessa questão. A cidade já projetou isso e nós seguiremos o projeto feito aquilo que a cidade já definiu no plano diretor de mobilidade urbana. Muito bem. Outra questão que tem relação direta com a UFSM, com a Universidade Federal de Santa Maria, é a infraestrutura de espaços de lazer. Desde que o campus foi aberto à comunidade, ele permanece lotado aos finais de semana. Candidato, qual a sua opinião sobre a estrutura de espaços públicos de lazer em Santa Maria? Nós temos espaços de lazer insuficientes. Os espaços de lazer, eles são fundamentais porque nós temos uma vida coletiva. Se nós não tivermos espaço de encontro com as outras pessoas, nós teremos uma mentalidade muito individual e nós jamais sentiremos o município e a cidade como nossos. Então, para a educação de um novo ser que a gente deseja na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, nós precisamos ampliar os espaços públicos de lazer. O espaço da Universidade Federal, o Viva Campus, é um exemplo de como cada setor pode fazer a sua parte. Quando fui vice-prefeito, de 2005 a 2008, nós fizemos um acordo com a CACISME que lá naquela área do Centro Desportivo Municipal do CDM haveria um centro de eventos. Em contrapartida, a CACISME faria um parque no bairro Nonoai. Esse parque andou e parou. São algumas iniciativas que o novo prefeito terá que fazer. terá que cobrar da CACISME, que cumpra a sua parte num acordo feito com a Municipalidade de Santa Maria. Então, nós precisamos espalhar áreas de lazer com segurança, aí o fator segurança interage com a questão de lazer, por todo o município de Santa Maria. Isso não é uma coisa fácil de fazer, mas eu lembro aqui o professor Juca, o professor José Francisco Dias, aqui já aposentado da Universidade Federal de Santa Maria, que quando eu coloquei algumas ideias para ele em termos de mutirão na cidade, ele imediatamente exclamou o que o sonho é que os nossos idosos possam, com os seus netos, cuidar das nossas praças. Em todas as áreas de Santa Maria, nós precisamos fazer isso a muitas mãos. Se nós não fizermos isso coletivamente, todo mundo puxando para o mesmo lado, nós não conseguiremos cuidar das áreas de lazer, o que é o mais importante. Nós conseguiremos muitas vezes fundar, criar novas áreas, mas elas precisam ser preservadas. Para que elas sejam preservadas, todo mundo tem que pegar junto. Muito bem. Na área da saúde, Santa Maria é referência regional e o nosso hospital universitário aqui de Santa Maria é a principal porta de entrada, candidato para os atendimentos de urgência e emergência pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde. Qual, na sua opinião, é o maior desafio para qualificar o atendimento em saúde em Santa Maria? Eu não diria que ele é a principal porta de entrada. Eu considero que o PA do patronato e a UPA sejam muito importantes. Elas têm condições diferentes de atender, mas são fundamentais. Elas se complementam. Eu considero que o hospital universitário só possa vir realmente cumprir o seu papel se nós resolvermos a questão da atenção básica à saúde. Numa reunião da Agência de Desenvolvimento de Santa Maria, eu falei que o nó a ser desatado em Santa Maria, a questão mais importante, a questão fundamental, essencial e principal, era a questão da atenção básica. Porque só a solução da atenção básica vai liberar as outras áreas para a sua plenitude, para a plenitude de atendimento. Por exemplo, o hospital universitário, que é um hospital terciário, jamais será um hospital terciário pleno se o resto da atenção básica e secundária não estiver resolvido. Para resolver a questão da atenção básica, nós precisamos dar condições de que isso aconteça. E a única possibilidade para isso acontecer é criarmos uma fundação pública na área da saúde, desvinculando do resto do executivo à Secretaria Municipal de Saúde. Porque dessa forma, e somente dessa forma, nós podemos determinar outros salários para serem recebidos. Veja bem, hoje se eu quiser aumentar o trabalho de um profissional da saúde, eu tenho que aumentar de todo o município, de toda a municipalidade, de todos os funcionários. Na Fundação Público, Direito Público, eu posso fazer isso separadamente. E dessa forma, eu posso atrair profissionais capacitados para a gente ter 45, 46, 48 equipes de estratégia da saúde da família. Só dessa forma, atendendo o básico, nós vamos liberar o secundário e liberar o terciário para o seu papel. Eu acho que esse é o papel mais importante que o prefeito, o gestor do município de Santa Maria tenha contribuído com a plenitude do funcionamento de tal universitário. Outra questão que traz preocupação constante para a comunidade é a segurança pública. De que forma o município, dentro de sua responsabilidade, pode interferir de fato para a construção de uma cidade mais segura? Essa não é uma área em que o município seja, digamos assim, o dono da bola. Pelo menos na questão ostensiva, no policiamento ostensivo. Existe uma ideia, que está sendo veiculada, de que nós deveríamos ter uma guarda municipal armada. Eu tenho muitas dúvidas em relação a isso. E tenho dúvidas em relação a isso porque converso muito com o pessoal da segurança pública, notamente da Brigada Militar. O brigadiano tem um treinamento muito intensivo para saber usar uma arma e para saber como se comportar com uma arma na mão na hora do conflito. Penso até que os nossos guardas municipais pudessem evoluir a médio ou longo prazo para isso. Mas para isso nós teríamos que ter um longo período de transição. Então eu acho que nós cuidando a municipalidade dos seus próprios municipais, por exemplo, o que é um próprio municipal? Todo parque também é um próprio municipal. Nós cuidando bem dos nossos próprios municipais, nós já estaremos fazendo grande coisa. O vídeo monitoramento é uma coisa que tem que ser estendida por toda a planta urbana. Não tenho dúvida disso. Quanto mais vídeo monitoramento, mais as pessoas se inibem de fazer o ilícito. Agora, o que nós realmente precisamos fazer é fortalecer o GGM, que é o Grupo de Gestão Integrada Municipal de Segurança Pública, chamando todos os atores para participar sob, digamos assim, a condução do prefeito municipal. A partir daí, nós poderemos ter ações efetivas em conjunto. E além disso, eu penso que o município de Santa Maria deva fundamentalmente se jogar para programas sociais, para ocupar as nossas crianças em tempo integral, cada vez mais, fazendo com que o caminho que eles não devam seguir esteja cada vez mais distante da sua vontade. Eu penso que se o município contribui efetivamente com uma ação concreta de inserção social, nós estaremos cumprindo o nosso papel. Muito bem. Por fim, que papel o senhor acredita que a educação, o setor onde a UFSM está inserida junto a outras diversas instituições na cidade, que papel a educação tem para o desenvolvimento econômico e social de Santa Maria? Tem um papel preponderante. Evidentemente que o nosso município ele cuida da educação do antigo chamado primeiro degrau, o ensino fundamental. E também do ensino pré-escolar, das creches e da pré-escola. E aí nós precisamos cumprir o nosso papel. Nós temos hoje uma necessidade de pelo menos 20 novas escolas de educação infantil em Santa Maria. Na medida em que os nossos alunos não têm a pré-escola e principalmente os muito pobres e os pobres não conseguem ter acesso a essa modalidade de educação, eles têm um pior desempenho no ensino fundamental. E além disso, do ponto de vista econômico, as mães dessas crianças acabam não trabalhando porque cuidam delas em casa e não aumentam a renda familiar. Aumentar a renda familiar dos santamarenses é uma questão fundamental para nós termos mais mercado interno, para as pessoas receberem mais e gastarem mais em Santa Maria. Agora, essa é uma ação do município nessa área. Evidentemente, temos a questão do piso, temos a questão da construção de mais escolas, etc. Mas eu considero que nós devemos qualificar mais os nossos professores. Não que eles não sejam qualificados. Eu falo por mim, estou formado há 33 anos e se não estivesse estudando permanentemente ou se não tivesse a possibilidade de ter uma educação média continuada, eu não seria a mesma pessoa. Eu começaria a ficar para trás. Então, eu acho que nós temos que fazer com a Universidade Federal de Santa Maria uma integração maior para a educação continuada dos nossos professores da rede, qualificando-os mais e, dessa forma, fazendo com que Santa Maria tenha melhores alunos, melhores profissionais no futuro. Mas eu lembro o ex-reitor Gilberto aqui no Benete. Ele sempre dizia o seguinte, não existe projeto a custo zero. E esse projeto, essa integração da Universidade com a Municipalidade, ela tem que ser feita com duas mãos. Não é a Universidade sendo o pai do município de Santa Maria ou a mãe do município de Santa Maria. É uma integração verdadeira entre os dois. Dessa forma, eu acho que nós poderíamos estar contribuindo nisso que tu disseste, de que a educação seja um vetor para o crescimento social e econômico. Muito bem, muito obrigada, candidato Werner Hempel, pelas suas respostas. O senhor tem agora dois minutos para o encerramento. É, eu quero frisar que o nosso lema para Santa Maria é para cuidar bem de Santa Maria. Nós cuidamos com as mãos, fundamentalmente, com a mente, com o coração, mas as mãos são os instrumentos desse cuidado. É por isso que a nossa marca são muitas mãos. E nós não fazemos nadas com um par de mãos. Nós fazemos tudo quando as pessoas se entregam, quando as pessoas se juntam, quando andam para o mesmo lado. Então, o nosso lema é trabalhar a muitas mãos para cuidar bem de Santa Maria com muitas mãos. Além disso, eu quero dizer aos nossos telespectadores que o nosso método de trabalho vai ser um método coletivo. Eu quero dizer que o prefeito de uma cidade como Santa Maria ou de qualquer cidade não toma decisões sozinhas. Ele é, principalmente, o executor das decisões de uma equipe. E isso eu quero deixar muito claro. Eu não estou acostumado a estar encastelado em um local, em qualquer local, e tomar as decisões na minha cabeça. Estou acostumado a reunir a equipe, trabalhar com ela e nós, desta forma, jogarmos o município para frente. E, sobretudo, Santa Maria terá comigo um exemplo de um prefeito que vai se impor pelo exemplo. Vai se impor pelo exemplo porque é só o exemplo que constrói. Muito obrigada. Agradecemos, então, ao candidato Werner Rempel, nosso convidado de hoje para a série de entrevistas que a TV Campus está realizando para a cobertura das eleições em Santa Maria. Continue acompanhando a nossa programação e as entrevistas com os demais candidatos. Muito obrigada pela companhia e, até logo, TV Campus nas eleições municipais 2016. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho